Tenho a vida A mais pura e simples humildade Que nas asas do vento não visito já o prazer Nem creio na cor translúcida da luz que cerca as flores E é só a tua imagem e meu amor que me embriaga Nesta abóbora de delírio Toda feita de um sonho que se amarga Tenho a vida a chorar-me nas mãos Na arrancada às algemas da saudade E aceito esta angústia de viver A mais pura e simples humildade Que nas asas do vento não visito já o assombro E o riso de criança é o que me enfeita esta tristeza Cantigas são promessas do que me desencantou E os lírios ódios mansos Enxercados da luz que os rejeitou Cantigas são promessas do que me desencantou E os lírios ódios mansos Enxercados da luz que os rejeitou Cantigas são promessas do que me desencantou E os consciente já creEstou E os filtros burntam A menos péril Obrigado.